Muitos se perguntam, por que Deus permite que tudo isso aconteça? Na verdade, o que tem atingido os quatro cantos da terra e que temos visto, são profecias bíblicas que inevitavelmente vão acontecer para se cumprir as Escrituras, os sinais que antecedem o retorno do Senhor Jesus. Mas, por outro lado, Deus sempre permitiu que a humanidade passasse por momentos difíceis. Mas a pergunta é, por quê? Observe que quando tudo vai bem, quando o vento está a favor, o ser humano tende a se relaxar, confiar na sua própria força e muitos passam a se achar autossuficientes, se esquecendo de Deus e até zombando dEle. Mas são em momentos como esse que vemos o quanto não somos nada. Um inimigo invisível que não respeita classe social, cor ou posição, surge e leva a vida de milhares de repente. Onde estão os poderosos nesse momento? Nem todo o seu dinheiro e poder são suficientes para frear o avanço desse vírus. E é aí que observamos a fragilidade e insignificância do ser humano, que só assim para para refletir e se prostrar diante do único Deus. É nas tempestades, nos momentos difíceis, que mais o ser humano se humilha diante do Altíssimo e busca sua dependência. Veja o que o salmista declarou. O deserto te ensina muito mais do que nos pastos verdejantes. Quantos que não oravam mais e passaram a orar? Quantos que estavam brincando com a sua vida espiritual e despertaram, consertando-se com Deus? Quantos que estavam afastados e retornaram nesse período? Deus, às vezes, não muda a situação, mas usa a situação para mudar você. Ele também usa esse momento para que a fé dos que o servem seja testada. Muitos nesse período descobriram que passaram a vida inteira construindo sua casa na areia. E agora que mais precisam da fé sobrenatural, estão prostrados. Mas uma coisa é certa. Aqueles que estão com a sua vida construída sobre a rocha, passarão pela tormenta inabaláveis. A tempestade vem para todos. Porém, só permanece de pé quem ouve e pratica a palavra. Deus não impede de sermos lançados na cova, mas fecha a boca dos leões. Deus não impede que sejamos lançados na fornalha, mas não permite que um só fio de cabelo queime da nossa cabeça. E é nesta fé que iremos passar por tudo isso. E no final você vai ver. Sairemos mais fortes. 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 Sairemos mais fortes.